Papai Decorações, essa semana eu falo de dois artigos de decoração, é isso mesmo. Que tal uma cristaleira? Ela faz uma vista bonita e ajuda você a organizar aí a sua casa. Colocar os copos, colocar alguns enfeites, ele fica bonito no ambiente, né? E aqui você vê que tem cristaleira de vários estilos, até dos mais modernos, até os mais clássicos, os mais rústicos. Então tem vários modelos pra você colocar aí na sua casa e dar um toque especial. Falando em toque especial, quero falar de espelho, que o espelho ele embeleza o ambiente, ele amplia aí o seu ambiente também e ele fica muito bonito. Então olha, aqui você tem de diversos tamanhos, modelos, se você quer colocar aí na sala, no quarto também fica legal. Sala de jantar também pede muito, hoje em dia os apartamentos são menores e meio integrado e você pode estar brincando com o espelho, dando, como eu disse, a amplitude aí no seu ambiente. Então o Papai do Coração essa semana traz duas super opções aí pra deixar o seu ambiente mais bonito, tá? Endereço de telefone tá no teu vídeo, eu em nome de todo o pessoal, de toda a equipe aqui do Papai do Coração. Quero desejar a vocês um Feliz Natal com o Papai do Coração.